Na madrugada do dia 2 de dezembro de 1825, a Imperatriz Leopoldina dava luz com a maior felicidade possível, conforme noticiou o boletim médico ao futuro Imperador Dom Pedro II. O nascimento de um príncipe herdeiro foi saudado com muitas aclamações e tiros de canhão pelos quatro cantos do país. Infelizmente, aquela criança estava fadada a desfrutar pouquíssimo tempo da companhia de sua mãe, uma vez que a Imperatriz faleceu no dia 11 de dezembro de 1826, quando o pequeno Pedro tinha apenas um ano. Inscreva-se. Inscreva-se.